Lia, se eu não gostar de curry ou não tiver, coloca açafrão, também vai ficar muito bom. Aqui eu vou dar uma mexidinha e ela tá bem quente, pronta pra receber o nosso filé de camarão, olha só. Aqui eu ainda não temperei o nosso camarão, só fiz esse refogado aqui com curry, tá? Aí aqui eu venho, sabe aquele temperinho pra frutos do mar? Tá? Com um dash, ó, aí eu coloco aqui também, ó, um pouquinho pra saborizar. Aí venho aqui, acerto um pouquinho de sal e um pouco de pimenta moída na hora. Esse aqui é o tempero do nosso camarão, tá? Aqui vem um pouquinho do curry, que vai dar uma picância, um sabor e também vai dar uma cozinha aqui pros nossos camarões. Você viu, ó, uma dica bacana? Você preste atenção que o meu camarão não criou água, tá vendo aqui, ó? Por que, Lia, que não criou? Você não criou aquela aguazinha que vai cozinhando o camarão e deixa ele borrachudo? Porque a minha panela tava bem quente, eu peguei e dei logo a refogada na cebola e no alho com o curry. Deixei eles suarem bastante, tirar a água deles também, tá? E com a panela bem quente, eu coloquei o nosso camarão. E assim, ó, eu vou ter um camarão seladinho, ó, sem água, tá? E ele vai ficar super macio e não vai ficar borrachudo. Eu também, como eu ainda vou levar ao forno, eu não gosto de deixar ele muito tempo, porque ele ainda vai receber o calor do forno, porque ele ainda vai ser gratinado. E aqui eu tenho o nosso camarão já no ponto e a gente vai montar o nosso escondidinho, porque ainda tem mais umas dicas pra você preparar, porque não é aquele escondidinho comum que você prepara aí no dia a dia, não. Tem a nossa dica, o nosso truque pra você preparar esse escondidinho de camarão com creme de abóbora super delicioso. O que a gente vai precisar? Aqui eu fiz essa quantidade pra esse refratário aqui, que se for prato único, come duas pessoas bem suficientes, né? Se for prato único, duas pessoas comem pra ficar bem satisfeita. Se for acompanhamento aqui, come até quatro pessoas, né? Se você tiver preparado um arroz, uma massa ou uma carne e for fazer esse prato aqui com um acompanhamento, come até quatro pessoas, tá bom? E aí você pode também vender, porque você pode congelar ele, isso mesmo. Aqui eu tenho azeite, tá? Coloquei um pouquinho de azeite. Aí vou começar com uma camadazinha aqui do nosso creme. Tá vendo? Olha como fica lindo. E eu gosto dessa textura aqui mais rústica, né? Se você quiser mais lisinho, pode bater no seu liquidificador ou no seu processador. Mas eu acho que ele rústico assim, além de ficar mais gostoso, ele fica mais bonitinho. Aí aqui eu venho, olha que camarões lindos aqui, ó. Camarões aqui que a gente refogou com curry. Aí vou colocando aqui, ó. Pense num prato saboroso, viu? Ó, camarãozinho aqui. E o bom que é um prato rápido. Se você tiver abóbora e um camarão aí na geladeira ou no freezer, descongela rapidinho, ó. Não faça vontade, faz logo. Ou então já agenda aí pra preparar um almoço de amanhã. Olha que lindos camarões aqui, bonitos. Que maravilha, né? E agora, bem recheado. Como eu falei, se for um prato único, come duas pessoas. Se for muito gulosa, come só uma. Come quantos, pangaré? Você explica e ir lá na tua casa. Come quantas pessoas? Tu sozinha ou tu e tua esposa? Sozinha. O garota dizendo que só come ele mesmo. Vou nem perguntar pro Brito, pro Clone, nem pro Jai Fran. Que eu acho que eles também comem sozinha um desse aqui. Olha só. Olha que lindo que tá ficando. Olha só que maravilha. Vou colocar aqui, esconder bem aqui os camarões, tá? E agora, a gente vem aqui também com parmesão ralado, ó. E leva pra gratinar. Mas antes, o que é que eu gosto de fazer? Aqui eu tenho, ó, um requeijãozinho, ó. Aí, o que que eu faço pra ficar mais gostoso? Eu gosto de colocar, ó. Vou colocar um catupiry, ó. Ou assim, você vem aqui, ó. Olha que dica bacana. E coloca aqui, um requeijãozinho cremoso, um catupiry. E leva pra gratinar. E aqui ainda eu coloco, ó. Umas sementinhas... De abóbora. E aí eu vou finalizar ela, só depois que ela gratinar. Aí é que a gente leva pra gratinar. O camarão já foi refogado. O creme de abóbora também. É só o tempo de gratinar aqui um pouquinho o nosso queijo. E tá pronto aí o nosso escondidinho. Mas tem mais dicas ainda pra eu te dar na hora. E aí E aí